Música Boa tarde a todos e todas A venda número legal declaro aberta às 14 horas e 9 minutos do dia 15 de setembro de 2021 Na sala 1809 do edifício Lúcio Costa A segunda reunião extraordinária da comissão de normas internas e proposições externas Conforme edital de convocação publicado no diário oficial do dia 21 de setembro de 2021 Tendo como ordem do dia sabatina de Joyce Cristina Gravano de Sá Indicada para compor o mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura do Rio de Janeiro Nos termos da resolução número 74 de 27 de abril de 2011 Gostaria inicialmente de convidar a senhora Joyce Cristina Gravano de Sá Para ocupar seu lugar à mesa Gostamos a presença do Dr. Luiz Pereira, do Sr. Antônio Pedro e da Patrícia Oliveira Ambos integrados com três PCI Um sistema de aula de prevenção com mais Isso é o símbolo de eficiência, Fernanda Inicialmente gostaria de registrar e saudar a presença dos nobres deputados e deputados presentes Aqui nessa sala Deputado Rodrigo Amorim Deputado Rosenberg Reis E virtualmente deputado Eurico Júnior Destacar a presença da Dra. Eliane Pereira, representante do Ministério Público Do Sr. Antônio Pedro e Patrícia Oliveira Integrante do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura Como consta no edital publicado Esta reunião tem como objetivo a sabatina de Joyce Cristina Gravano de Sá Segunda suplente na eleição dos membros do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura Em 2019 E que está sendo indicada para assumir o cargo vago Em decorrência da renúncia de Rafaela Cristina Bonifácio Albergaria Esclareço que será permitido a qualquer deputado fazer os seus devidos questionamentos Solicito apenas uma questão de rito procedimental Visando o melhor entendimento das perguntas Para que cada uma delas seja feita uma de cada vez e não em bloco Terminadas as perguntas, será apresentado e colocado em votação O parecer à proposta cuja relatoria foi avocada por mim Por isso passamos a partir deste momento A sabatina da senhora Joyce Cristina Gravano de Sá Boa tarde, tudo bom? Seja bem-vinda a essa comissão Boa tarde Bom, inicialmente, senhora Joyce Gostaria que você fizesse uma breve explanação do seu currículo aqui apresentado Eu me chamo Joyce Cristina Gravano de Sá Tenho como formação pedagogia Sou pedagoga formada pela UERJ Nesse momento graduando em gestão de políticas públicas Coordenadora pedagógica de uma ONG no terceiro setor Professora do ensino fundamental E participo de organizações da sociedade civil Atuando principalmente com mulheres em situação de vulnerabilidade social Perfeito Fazendo uma questão de ordem Queria convidar para compor a presente mesa A doutora Eliane Pereira, representante do MP Senhora Joyce A lei 4778 de 2010 Em seu artigo 5º Prevê quais são as exigências De um membro do mecanismo estadual De prevenção e combate à tortura Como notório conhecimento e atuação prévia E experiência na defesa dos direitos humanos Além de ter uma equipe multidisciplinar Conhecimento multidisciplinar Sendo assim, de que forma você entende Que cumpre tais requisitos E como você pode agregar esses requisitos Ao caráter multidisciplinar do órgão previsto nesta lei? Eu sou, como disse anteriormente, pedagógica de formação Então acredito que o meu conhecimento pedagógico Vai agregar a essa equipe Que já tem vários membros De várias áreas determinadas A também ter esse olhar educacional Que é muito importante nesses espaços De privação de liberdade Então acho que a minha chegada Compõe com esse caráter educacional Perfeito O artigo 1º, parágrafo único Da lei 5.778 de 2010 Cita a definição de tortura Que está presente no artigo 1º Da Convenção contra a Tortura E outros tratamentos Ou penas cruéis, desumanos ou degradantes Como você pode definir esses conceitos? A tortura pode ser física ou psicológica E defino tortura como qualquer violência Imposta a um outro ser humano Perfeito O artigo 8º da lei 5.778 de 2010 Prevê as atribuições do mecanismo Que demarcam o trabalho exigido por este órgão Você pode discorrer com precisão Como esse órgão vai, de fato, atuar Contribuir, fiscalizar Para toda e qualquer violência Que perpasse pela tortura Ou qualquer privação de liberdade? O mecanismo, ele atua Fazendo visitas técnicas Análises de denúncias E observando qualquer tipo de violência Ou de violação em espaços de privação de liberdade E a partir dessa vistoria E dessas visitas Gerando documentos Para encaminhamento para outros órgãos E equipamentos Que possam conjuntamente Sanar essas violações Que são ocasionadas em espaços de privação de liberdade Perfeito O deputado Márcio Canella Está com problema de conexão Encaminhou algumas perguntas Antes de fazer as perguntas Do deputado Márcio Canella Eu vou passar ao deputado Rodrigo Amorim Para que ele possa fazer as suas perguntas Em primeiro lugar Saudar a V. Exª, presidente Cumprimentar a V. Exª Cumprimentar os deputados Que participam dessa sessão Por via remota Cumprimentar o excelentíssimo deputado Rosenberg Reis Deputada Dani Monteira Aqui presente também Cumprimentar a senhora promotora Procuradora do Ministério Público Do Estado do Rio de Janeiro Cumprimentar a senhora A senhora Joyce Em primeiro lugar Parabenizá-la pela indicação Obrigada E cumprimentar todos os presentes Aqueles que nos assistem pela TV Alerte também Senhor presidente Antes de começar Aqui algumas perguntas Fazer uma observação Porque Por ocasião Da semana passada V. Exª presidiu Daqui uma sessão Também realizando uma sabatina Nos termos da legislação estadual No entanto Para variar A Assembleia Legislativa Foi objeto de matéria Por parte da grande imprensa Questionando a forma Pela qual ocorreu aquela sessão Gostaria de fazer uma ressalva Que nesse mesmo dia Eu presidia Como é do conhecimento de todos Na semana passada Eu presidi Três sessões Que tinham como objeto A discussão Das reformas Encaminhadas pelo governo do Estado Das mensagens encaminhadas Pelo governo do Estado No que diz respeito As possíveis reformas Que se avizinham No que diz respeito A previdência Aspectos previdenciários E os aspectos administrativos Vinculados ao servidor público Sou presidente Comissão de servidores públicos Dessa casa E membro titular da CCJ Portanto Naquele momento Eu me ausentei temporariamente Para participar da sessão E foi esse o objeto Não na minha pessoa em especial Mas a forma de condução Além disso É fundamental Que nós deixemos sempre claro Que os trabalhos Estão sendo feitos De forma híbrida Ou seja De forma presencial De forma remota O que justifica A presença Conforme a vossa excelência Já anunciou De forma remota De alguns deputados Como não foi diferente Naquela ocasião Pois é Mas é só para deixar claro Porque eu sei que Mais uma vez E é por conta disso Além do fato De ser um instrumento importante No momento que a gente está vivendo No Rio de Janeiro Fazer aqui as perguntas Na forma regimental Em primeiro lugar Eu acho que Eu acho que o deputado O deputado Sérgio Fernandes Já encaminhou essa pergunta Da sua formação Mas queria se a senhora Pudesse discorrer um pouco mais Sobre a sua experiência específica Nessas questões relacionadas Ao que diz respeito ao conselho Porque De forma clara A lei 5878 de 2010 Ela Fala no artigo 5º Salvo engano Que O mecanismo estadual De prevenção Combate à tortura Será composto por seis membros Com notório conhecimento E libado a reputação Atuação Experiência na defesa Garantia e promoção De direitos humanos Então queria Se fosse possível Que a senhora Discorresse sobre Como a senhora acha Que pode Perfazer aqui O que está disposto No artigo 5º No que diz respeito A sua experiência pessoal Nos Na atuação Na defesa E na garantia Da promoção Dos direitos humanos Posso fazer a pergunta direto Presidente Eu passo para você Pode fazer a pergunta direto Desde 2015 Eu atuo com o terceiro setor Em organizações sociais Que atuam Diretamente com mulheres Vítimas De violência doméstica Em situação de vulnerabilidade social E com pessoas Privadas de liberdade E egressas do sistema carcerário Atuando diretamente No que está em educação Então sou coordenadora pedagógica De uma ONG Desde 2015 E atuo principalmente Com esse público Então eu acredito Que Tendo essa experiência Há mais de seis anos Atuando com pessoas Que estiveram privadas De liberdade E principalmente Com mulheres Em situação de vulnerabilidade social Me capacita Para estar aqui Contribuindo Junto com a equipe Que já está formada Obrigado A senhora Deve ter conhecimento Até porque foi Membro Suplente Do conselho anteriormente Que Conforme o artigo 1º Da lei 5778 O comitê estadual Para prevenção E combate A tortura Do Rio de Janeiro E o mecanismo estadual De prevenção E combate A tortura Do Rio de Janeiro São órgãos Vinculados Administrativamente A Assembleia Legislativa E as competências As composições São definidas Por lei Por lei É uma composição Paritária E justamente Por conta disso Faço uma pergunta A vossa senhoria Se a vossa senhoria Diz que participa De algumas Entidades do terceiro setor E alguns movimentos Sim A senhora é filiada A algum partido político Formalmente? Não E é militante De algum movimento Específico Além desse trabalho Humanitário Junto a essas Entidades do terceiro setor? Não Na sua Na sua A senhora relata Inclusive publicamente Em redes sociais Que a senhora É Egressa Do sistema Do sistema Penal No Rio de Janeiro Sim Por quanto tempo A senhora esteve No sistema penal? Eu faço a pergunta Porque O O conselho E E o comitê O comitê E o E o E o E o mecanismo estadual Eles não se resumem A sua atividade Funcional Exclusivamente Em um ambiente penal É bem claro Inclusive Que no artigo Segundo Inciso Primeiro O respeito integral Os direitos humanos Em especial Das pessoas Privadas De liberdade Mediante qualquer Forma de detenção Então obviamente É uma atuação Específica Em especial Voltada às pessoas Privadas De liberdade Mas É um mecanismo E um Um comitê Que atua Para os direitos Humanos Como um todo Então É importante Esse relato Da sua experiência Sua experiência No âmbito Do sistema Penal Em que circunstâncias Se deu E quanto tempo A senhora esteve No sistema Penal Fluminense 70 dias E no ano De 2011 Por razão De ter sido Casada Com uma pessoa Envolvida Com a criminalidade Provando Posteriormente A minha inocência A senhora Teve Condenação Judicial Não Fui inocentada E a acusação Que foi oferecida Pelo Ministério Público Contra a senhora Foi Em que tipo Em que Base Em que tipo Penal Associação Associação Para o Tráfico Sim Diante A senhora Também Pertence Ou é Fundadora Do espaço Joyce Gravando De Aprendizagem Niara Espaço De Acolhimento E Aprendizagem É uma Organização Do terceiro setor Uma associação Civil Sim Sem fins lucrativos Sem fins lucrativos E tem como Objeto Que atividade Atuação Educacional Com Mulheres Em Situação De Vulnerabilidade Social A senhora Recebeu A instituição A senhora Preside a instituição É responsável Pela instituição Ou não É uma Presidência coletiva Nós atuamos São várias mulheres E nós atuamos Em forma de coletivo Mas o responsável É o jurídico Sou eu A senhora recebeu Em algum momento Subvenção Do governo Do governamental Ou seja De que instância For Nosso apoio É pessoal De pessoa física A senhora Terminando Presidente No artigo Segundo Da lei Já mencionada 5778 Ele deixa Claro As As diretrizes Do comitê estadual De prevenção A tortura E do mecanismo Estadual De prevenção A tortura Dentre elas A articulação Em regime De colaboração Entre as esferas Do governo E de poder Principalmente Aos órgãos Responsáveis Pela segurança Pública Pela custódia De pessoas Privadas De liberdade E por locais De longa permanência E pela proteção De direitos humanos Como a senhora Enxerga A sua participação Exatamente Nessa missão Precípua Do órgão Que é o regime De colaboração Especialmente No que diz respeito Aos órgãos Responsáveis Pela segurança Pública Acho que é importante É Que os órgãos Conversem entre si E estejam sempre Em busca Da melhor qualidade Para pessoas Em espaços De privação De liberdade A senhora De alguma forma Defende Desmilitarização Da polícia Não A senhora Qual a opinião Da senhora Sobre a ação Da polícia Nos últimos momentos No Rio de Janeiro Mais especificamente Num episódio Que foi De clamor Social Muito grande E amplamente Divulgado pela imprensa Inclusive objeto De diálogo Aqui Na Assembleia Legislativa Nas diferentes comissões Temáticas Como comissão De direitos humanos Comissão de segurança Pública Comissão de servidores públicos E acredito eu Que também Pelos mecanismos Estaduais De combate à tortura No que diz respeito Especificamente Aquele episódio Recente Do Jacarezinho Enquanto pessoa física Eu tenho uma opinião Mas acredito que Não conhecendo os fatos Internamente Não possuo opinião Formada Sobre o assunto Não participo ainda Do mecanismo Então não tive acesso Às informações Sobre o caso E não participo De nenhum órgão estadual Que possa me dar acesso A informações precisas Sobre o que ocorreu Naquele momento Eu faço esse tipo De pergunta Presidente Por conta justamente Dessa diretriz De atuação Tanto do comitê Quanto do mecanismo estadual No que diz respeito À colaboração Entre esferas de governo E As autoridades Da segurança pública Mormente As autoridades policiais Então é importante A opinião Porque Salvo o melhor juízo É um órgão Obviamente No âmbito Da Assembleia Legislativa Mas Conforme Eu fico muito satisfeito Com a resposta Que não é um ambiente De militância política Mas é um órgão De atuação efetiva Não só nas áreas De privação De cárcere Mas nas áreas Onde notadamente A sociedade Reconhece Que há violação De direitos humanos Então A importância Desse questionamento É nesse sentido E aí A vida Pessoal Acaba Se confundindo Obviamente E aí Seu posicionamento Pessoal Com o posicionamento De atuação Perante o órgão Isso é inerente A qualquer atividade De representação Como é o caso Então por isso A insistência Nesse questionamento A senhora Então se considera Isenta Tem a isenção Necessária Para atuar Como membro Que se tornará Efetiva Dos organismos De combate A tortura No Estado Para qualquer tipo De intervenção Seja ela A vítima Um marginal Ou Alguém da sociedade Independente De ser No âmbito Do cárcere Ou fora dele A senhora tem a isenção Necessária para isso Sim A senhora compreende Também que Existe prática De tortura Que é de conhecimento Público Em ambientes Deflagrados E de domínio De facções criminosas Sejam elas Do tráfico de drogas De narcoterrorismo Ou por parte Das milícias E estaria disposta A atuar Nesse sentido Nessas localidades Onde Há um ambiente Deflagrado O mecanismo Estadual De prevenção E combate A tortura Ele atua Majoritariamente Em espaços De privação De liberdade Não atuando Em comunidades Então Estarei apta Para atuar Nesses espaços De privação De liberdade Não Eu discordo Da sua afirmativa É É muito claro O inciso Primeiro Quando fala Que a atuação É em especial Nas áreas De privação De liberdade Mas não 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 Excepciona As outras Localidades Onde há Ocorrência De violação De direitos Humanos E de prática De tortura Por isso A minha Pergunta Enfática Nesse sentido Porque Como a senhora Mesmo afirma E é de conhecimento De todos Inclusive das comissões Que nós atuamos Já tivemos presente Nessas localidades A prática De torturas Recorrente Por parte De facções Criminosas De bandos Armados De milícias Organizadas De narcoterrorismo Em áreas Por exemplo Deflagradas Como por exemplo A área de favela Então a senhora Vê algum óbice A sua atuação Enquanto membro Dos mecanismos Estaduais Nessas áreas Eu atuarei Com o mecanismo Todas as vezes Em que o mecanismo For solicitado Estando em que área For Sempre privilegiando O bem-estar Do ser humano A senhora considera Tortura É uma discussão Que É uma discussão Que a Assembleia Legislativa Vai enfrentar ainda Nessa legislatura Existem inúmeras Inúmeras Iniciativas De parlamentares Diferentes Distintos A respeito De internação compulsória A senhora tem Opinião a respeito Da internação compulsória Ou chega A considerar A compulsoriedade De uma internação Para drogaditos Como Algo relacionado A tortura Não é uma área Que eu domine Então Precisaria entender Como é que o mecanismo Atua Nessa questão Para poder ter Uma opinião formada Então nesse momento Não saberia te responder Senhor presidente Fazer mais Dois questionamentos A senhora Reconhece A sua conta Numa rede social Twitter Arroba Joyce Gravano É de sua titularidade? Sim A senhora Em 6 de maio Publicou O seguinte conteúdo Sinto ódio Do presidente E de cada um Que votou nele Grande parte Do eleitorado Do presidente E de qualquer um Eleito Com 57 milhões De votos Pressupõe Que Haja Pessoas De diferentes Naturezas Ali Sociais Classes sociais Distintas Pobres Ricos Pretos Brancos Pessoas De diferentes Perfis E etnias As pessoas Que Que votaram No presidente Não terão A sua atenção Enquanto membro Do conselho? A minha rede social No Twitter Reflete a minha opinião Enquanto pessoa física O que não vai refletir Na pessoa Que vai estar atuando Junto ao mecanismo As minhas opiniões Pessoais Não podem interferir No trabalho Que eu vou realizar Junto ao órgão Esse é o ponto De divergência Senhor presidente Uma função Uma função Uma pessoa Que publica Sentir ódio Inclusive A crime de ódio Tipificado Eu não estou nem Fazendo alusão Ao crime de ódio Propriamente dito Mas Mais uma vez Salvo o melhor juízo As opiniões Ainda mais Uma opinião Dessa natureza Obviamente Refletem Na atuação Dentro de um colegiado A senhora Há de convir Que não consegue Distinguir Por mais livre Que a senhora seja E que bom Que sejamos Todos livres Que vivemos Num país democrático A senhora Não consegue Definitivamente Diferenciar A sua opinião Quando diz Que odeia E promulga O ódio Nas redes sociais Acredito eu Na atuação Perante um Colegiado Ainda mais Um colegiado De representação Que inclusive A submete A uma sabatina Por parte Da Assembleia Legislativa Eu Exerço um cargo De representação Popular Foi eleito Com 140 mil Votos Nesse estado Tenho toda A liberdade De expressão Muito embora Há quem Utilize A lei de segurança Nacional Para nos privar Parlamentares De exercer A nossa liberdade De expressão Mas isso não deve Ser discutido Nesse foro Mas eu não posso Levar em consideração Uma opinião Dessa natureza Dizendo que odeia E que sente ódio Não só De um representante Eleito do povo Assim como Daqueles que votaram Nesse representante Eleito do povo A senhora não considera Grave essa afirmativa Para alguém Que quer trabalhar No ambiente Contrário a tortura Em preservação De direitos humanos É uma afirmação grave Que foi feita Não me lembro O momento 6 de maio Na sua rede social Sim Mas não me lembro De contexto A publicação Foi feita Mas novamente Ressalto Que trabalhando Num órgão Inclusive Em que eu não Estarei atuando Sozinha Estarei atuando Com uma equipe Trabalharei Em favor Do que seja melhor Para aquele órgão Seguindo as diretrizes E leis Que o estabelecem Então a senhora A sua resposta objetiva É que Disseminar o ódio Em redes sociais Literalmente Não Impede A sua atuação Em defesa Dos direitos humanos Disseminar o ódio Não é uma afronta A direitos humanos Sim Mas novamente Ressalto Que eu não me recordo Em que circunstâncias A publicação Foi feita Vamos lá A pergunta objetiva é A senhora considera Que disseminar o ódio Em redes sociais É uma afronta A direitos humanos Sim E a senhora Foi autora Dessa publicação Provavelmente Portanto a senhora É autora É autora De uma afronta A direitos humanos Como eu ressaltei Como eu ressaltei Não consigo me recordar Em que Por que razão Essa postagem Foi feita A senhora Perguntei a senhora Se a senhora Considera Que a disseminação Do ódio Por via Por redes sociais É algo Que afronte Os direitos humanos A senhora respondeu Que sim Eu também concordo A senhora Respondeu Que sim Depois eu perguntei Se a senhora Era a autora Desse texto De ódio A senhora Disse que sim Sim Se está nas minhas Redes sociais Pode ter sido A sua rede Pode ter sido Houve algum episódio Da sua rede Ser clonada Ou invadida Então a senhora Considera Se considera Se intitula A autora Dessas frases De ódio Nas suas redes sociais Na ocasião Sim E aí A senhora Também considera Que disseminar ódio Nas redes sociais É uma afronta A direitos humanos A senhora Está aqui Sendo sabatinada Para representar O povo do Rio de Janeiro E não o deputado Ou a autoridade Que a indicou Mas sim a sociedade Do Rio de Janeiro Para um órgão Um mecanismo De extrema relevância De defesa dos direitos humanos Em combate à tortura Então a senhora Acaba de dizer Que praticou algo Contrário aos direitos humanos Sim Naquele momento Não é um invencioníssimo É minha, presidente E aí De maneira democrática Numa rede social Em que é permitido Eu fiz uma postagem Mas acho que isso Não influencia No trabalho Que eu vou realizar Junto ao mecanismo A senhora Também no dia 4 de junho Também nas suas redes sociais Salvo engano Em outra plataforma A senhora dizia Que cairia bem Entre outras coisas Bolsonaro preso Esse é um conteúdo Ao meu ver Salvo o melhor juízo Presidente De militância ideológica A senhora concorda? Concordo Mas também Afirmo que As postagens feitas Na minha rede social Pessoal Não podem influenciar O trabalho que eu realizarei Num órgão De maneira coletiva Pensando Junto A outras pessoas Que podem ter pensamentos Inclusive diferentes Dos meus Para determinar O trabalho A senhora A senhora considera O órgão Para o qual A senhora está Se candidatando Ou pretendendo ingressar Um órgão De ação política? Sim Sim? Ele atua politicamente Junto a outros órgãos Do Estado Vou reformular Minha pergunta Para ficar clara A senhora considera Ainda que seja No âmbito da Assembleia Legislativa Mas a senhora considera O Comitê Estadual Para Prevenção e Combate A Tortura do Rio de Janeiro Ou O Mecanismo Estadual De Prevenção e Combate A Tortura do Rio de Janeiro Órgãos Vinculados à Assembleia Legislativa Administrativamente De natureza político Partidária? Não Não A sua A sua Afirmação E publicação Nas Redes Sociais Ela é de Conteúdo Político Partidário Não Porque eu não cito Nenhum partido político Específico Nas minhas redes Sim Mas a senhora Faz uma crítica Ao chefe do Poder Executivo Que é um político Pertencente a um partido A um grupo político De forma clara e objetiva A sua afirmação Tem um conteúdo Político Partidário E a senhora é livre para isso Todos nós somos Sim As minhas redes pessoais Podem refletir A minha visão pessoal Que não pode interferir No trabalho Que eu vou realizar Coletivamente no mecanismo Sim A senhora sabe também Acabou de dizer Que o órgão Que a senhora pretende Não é o órgão Político Partidário Sim A senhora considera Que terá a independência Necessária Mesmo tendo Esse carimbo Político Partidário Que é legítimo Que a senhora Terá a isenção Necessária Para atuar Num órgão Tão relevante Para o Estado Do Rio de Janeiro Sem deixar Que as suas impressões Políticas Partidárias Prevaleçam Sim A última pergunta Presidente A senhora Assume aqui Cabe um elogio Ao seu texto Que Enquanto Egressa Do sistema penal Me parece que a senhora Escreveu Um texto E que Entrou Para os anais Da Associação Nacional De Direitos Humanos Um texto muito bonito E que A senhora Diz Abre aspas Senhor presidente Quando preso Sonhamos com O relaxamento Da prisão Com a absorvição No processo Com um inusitado Habeas corpus No curso do processo E até mesmo Uma progressão De regime Verdade é que Tudo isso São algemas Que despedaçam E nos permite Perceber a existência De outras Depois da prisão Temos que lutar Contra A hostilidade De uma sociedade Livre Justa E fraterna Que anseia Com prisão Injustiça E brutalidade De todos aqueles Que um dia Já estiveram presos A luta A luta não é só Para evitar a prisão Mas para Manutenção Da prisão E de todo O sofrimento Que já experimentamos Num outro momento É quase Uma pena Perpétua O texto Obviamente É um desabafo De quem Acredito eu Envolvido ali Para aquele ambiente De quem esteve No cárcere Parabenizar a senhora Pelo texto Mas fazer uma pergunta De caráter objetivo A sua opinião Sobre o desencarceramento Primeiro A política A política De desencarceramento Primeiro informar Que esse texto Não é meu Ele é coletivo Eu acho Que é um texto De maneira coletiva Com Eu Sou Eu Um texto De maneira coletiva Acredito que sejam De vários autores Exato A senhora É uma dessas autoras Na verdade Eu não reconheço Esse texto Como meu Então Eu não posso afirmar Que o texto é seu Obviamente Mas Ele está nos anais Da Associação Nacional De Direitos Humanos E consta Como sendo seu Mas Não vem ao caso A gente desconsidera Então o texto Até porque o texto Não tem nada de mais Pelo contrário É um bom texto Mas a minha pergunta É sobre A senhora que já teve A experiência No âmbito do Sistema carcerário Fluminense Qual a sua opinião Sobre a política pública De desencarceramento Que é outra pauta Constantemente discutida E que será discutida No âmbito da Assembleia Legislativa E certamente Nos dois organismos De combate à tortura E direitos humanos Eu acho que é importante Discutir pautas Que Falem sobre o desencarceramento Sobre A reinserção Do egresso No sistema carcerário E acho que é uma pauta Importante Para a Assembleia Legislativa Discutir sim É importante É importante Evidentemente Estou perguntando A sua opinião Sobre a pauta Então Acho que mais uma vez A minha opinião Pessoal Ela não pode influir Em como o mecanismo Vai atuar Com relação ao desencarceramento E aí pensando De maneira Profissional Com o mecanismo Eu acho que a gente Precisa pensar Políticas Que assessorem Pessoas que estão Privadas de liberdade E como elas serão Reinseridas na sociedade Pós-cárcere Senhora Joyce Aqui não vai nenhum Nenhum tom de censura Crítica Ou julgamento Do seu pensamento Individual Eu tenho os meus Que são Diametralmente opostos A deputados Que estão aqui presentes Inclusive Isso faz parte Da democracia Agora Faz parte Do conjunto Do rol De questionamentos No âmbito De uma De uma sabatina Primordialmente Os seus aspectos Pessoais A maior sabatina Que se tem Registro no Brasil No nosso ordenamento É a sabatina Para o ministro Do Supremo Tribunal Federal E o ministro Do Supremo Tribunal Federal O candidato ao cargo Ele fica horas e horas A fio No Senado Federal Às vezes mais de um dia Respondendo aos aspectos Pessoais E geralmente Lhes é perguntado Aos candidatos Ao cargo de ministro Do Supremo Tribunal Federal Os seus posicionamentos Pessoais Jurídicos Filosóficos Sobre temas Que angustiam a sociedade Naquele momento Como A política De drogas Mais flexível Menos flexível Menos flexível A opinião sobre temas Que o tribunal Está discutindo Naquele momento Como o aborto Por exemplo E outros temas De natureza tributária Qual o aspecto Daquele ministro Ao julgar Matérias Qual o posicionamento Em matérias Por exemplo De liberdade econômica Se é mais estatista Se é mais voltado À liberdade econômica A qual escola econômica Ele se filia Então é fundamental Se a senhora Responder Todas as perguntas Que eu lhe faço Dizendo que as suas Impressões pessoais Não são Pertinentes aqui Ou não nos cabem saber Não há qualquer sentido Dessa 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 sabatina É fundamental Que a gente saiba Das suas impressões pessoais Então Mais uma vez Porque eu não estou Perguntando O seu time De preferências As suas preferências Pessoais Na vida cultural Eu estou perguntando Algo Que é exclusivamente Voltado Para a atividade Que a senhora Vai desenvolver No âmbito Dos organismos Então são temas Absolutamente Pertinentes A política de desencarceramento A sua visão Sobre O sistema Policial No estado Do Rio de Janeiro A sua opinião Pessoal Sobre episódios Recentes Que envolveram A temática Da tortura Então eu insisto Na pergunta Presidente Do seu posicionamento Sobre desencarceramento Haja vista Que no artigo 1º Da lei 5778 Fala claramente Que os organismos Deverão Atuar Especialmente No âmbito Do sistema Carcerário Fluminense Então o seu posicionamento Pessoal Sobre o desencarceramento É fundamental Para que a gente Tome a nossa convicção E aí me perdoe Está sendo incisivo Na pergunta E repetitivo Mas é fundamental Que a gente ouça Sua opinião pessoal Pessoalmente Eu acho que há Necessidade De rever Alguns pontos Sobre a política De encarceramento Para que isso gere Egressos Que estejam Áptos A estar novamente Reinseridos Na sociedade Acho importante Principalmente No que tange A questão educacional É importante Que se pense Numa educação Oferecida formalmente Dentro dos espaços De privação De liberdade Para que isso Influa diretamente Em como Essa pessoa Vai estar Reinserida Na sociedade Então A pergunta De forma mais técnica A senhora acha Prudente A adoção De medidas Alternativas De medidas Que não Sejam Especificamente O encarceramento De apenados Como forma De Política Pública A senhora defende Essa teoria Ou seja Quanto menos Encarcerados Melhor na sua teoria Eu acho Eu acho Que Há a importância De haver Uma análise De casos Eu não posso Dizer isso De maneira Geral Porque eu estaria Sendo leviana Então eu acho Que é preciso Analisar Alguns casos Específicos E sim Existir outras Formas de culpabilização E responsabilização Que não sejam O encarceramento No texto Quer fazer uma parte Deputada Dânia Eu só queria Com muita delicadeza Deputado Rodrigo Amorim Não quero interromper Porque inclusive Vi que Vossa Excelência Trabalhou bastante Nos materiais E acho que Isso aumenta A qualidade Dessa batida Em toda a ação Minha no parlamento Eu me preparo bastante Assim como Vossa Excelência Também Eu só queria Deputado Rodrigo Amorim Deputado Presidente Sérgio Fernandes Atentar para o horário Porque são 2h48 Imagina que a sessão Deputada Dânia Deputada Dânia Pode suspender A gente voltar Em outro momento Eu só queria justamente Perguntar sobre isso Inclusive eu faço Esse requerimento Presidente Se Vossa Excelência Puder suspender a sessão Já que a deputada Dânia Solicitou E encaminhou dessa forma Eu faço um encaminhamento Aqui para que Vossa Excelência Suspenda E a gente retome Numa outra data Eu não fiz essa sugestão Eu só perguntei Sobre o teto Vamos só organizar o rito Aqui O deputado Rodrigo Amorim Pode continuar fazendo As suas perguntas Sem qualquer problema Deixando claro Que às 15 horas Chegando esse horário A sessão é suspensa E a gente retoma Num outro momento Então não é o caso Do deputado Rodrigo Amorim Cessar os seus questionamentos É muito pelo contrário Mas deixando claro Que às 15 horas Uma questão regimental A gente suspende A presente Sabatina E retoma Num novo dia Num novo horário Conforme deliberado Aqui pelos deputados presentes Então O deputado Rodrigo Amorim Pode continuar fazendo As suas perguntas E suas colocações Muito obrigado Sr. Presidente Deputada Dani Monteiro Fique à vontade Caso queira fazer Alguma parte Como sempre Acho que a vossa excelência Está conduzindo muito bem A Sabatina A senhora Ainda nessa política De desencarceramento É óbvio Que Imagino eu Que o anseio De um apenado Deva ser Uma absorção Ao final Nas instâncias De adequadas Obviamente Uma eventual progressão De regime Porque imagino A angústia Da privação De liberdade A gente viveu Recentemente A privação Da liberdade De expressão Com um deputado Preso Com tornozeleira No sistema carcerário Fluminense Há seis meses Porque expressou Suas opiniões E não teve Então Imagino a privação De liberdade E o drama Que deve ser A senhora Diz que não se recorda Ser a autora Desse texto Mas Com base Nas suas respostas Também No sentido de Buscar sempre Uma medida alternativa Que não objetivamente O cárcere em si Imagino que a senhora Deva se compadecer Com o drama Daqueles que estão Cerceados Com a sua liberdade Cerceada Ainda mais Num caso De inocência A senhora Diz que foi Inocentada Pela justiça Imagino a angústia Que a senhora Deve ter Inocente Vivido Nesses dias Nessas semanas Meses Presos Presa E aí Eu faço Um questionamento De algo Que eu vou Submeter Aos organismos Que é Por exemplo O fato De que Em 2014 O Major Edson Foi preso Pelo Sem Sem julgamento Sem trânsito Em julgado Do processo Foi preso Pelo desaparecimento E morte Do pedreiro Amarildo Na favela Da Rocinha Sem provas Sem cadáver E apenas Por um cruzamento De dados E pelas Falas De testemunhas A senhora Como Membro Do conselho Que é o que Pretende Atuará Acerca Desse caso Que envolve Supostamente Uma covardia Uma injustiça Ou terá Algum tipo De óbice Por conta Da circunstância Por se tratar De um policial Em um caso De clamor Popular Em que Parcela Da militância Inclusive De entidades Do terceiro setor Movimentos sociais O consideram Um vilão Ou autor Da morte A uma dupla Interpretação Uma dupla Narrativa A senhora Teria algum óbice Em atuar Em favor Do Major Edson Não Acho que Pensando Num espaço Como o mecanismo De prevenção E combate A tortura Ela tem que Se colocar A qualquer pessoa Da sociedade Então Não posso Fazer distinção Entre um policial Ou uma pessoa Ou um civil Se ele precisa Naquele momento Que o mecanismo Atue Senhora Joyce Mais alguma Pergunta Senhor presidente Só um segundo Presidente Sem mais perguntas Presidente Obrigado Deputado Rodrigo Amorim Passo a palavra Ao deputado Rosenberg Reis Boa tarde A todos Que Deus abençoe A todos A todas Cumprimentar Os senhores deputados A Dani Monteiro Cumprimentar O Sérgio Fernandes Rodrigo Amorim Cumprimentar A nossa procuradora De justiça Doutora Eliane Nesse O cerimonial Não me entregou Nada aqui Doutora Eliane Pereira Seja bem-vinda Ao legislativo Presidente Eu queria O dobro Da fala Do Rodrigo Amorim A comissão Ficou praticamente Do Rodrigo Amorim Entendeu Só que pelo jeito Isso aqui vai ser Igual a minha casa Eu não tenho Poder de voto Não tenho Poder de fala Porque lá em casa São três mulheres Eu não estou Podendo mandar Em nada E falar em nada E me sinto Contemplado Com a fala Tanto do Presidente Como a do Rodrigo Amorim Quero dar uma Boa tarde A Joyce Cristina Eu li Tenho teu currículo Junto com a doutora Fernanda No gabinete Analisando Eu não estou aqui Para julgar ninguém Estamos aqui Para sabatinar Mas eu quero Só ponderar Um assunto Ô Joyce Que é muito importante Eu acho que já é a terceira Que eu sabatino aqui Eu já estou nessa casa Há mais de dez anos Eu acho que a primeira Foi eu que sabatinei Eu não sei nem se foi A saudosa Marielle Foi isso? Não, Marielle não Quem foi? Teve ter uma pessoa Patrícia? Patrícia foi a primeira? Eu era novinho, Patrícia Quando eu te sabatinei Então, Joyce Eu já li teu currículo Eu acho que você tem que Não estou falando Se você é ou não Tem que rasgar as siglas partidárias E cuidar de ambos Seja tanto do detento civil Do detento militar Seja quem for Que esteja dentro Do sistema prisional Você cuidar De uma forma responsável Que é um cargo muito importante Você vai estar representando Essa casa Esse comitê faz parte dessa casa E essa comissão hoje Faz um papel muito importante Sabatinar E ninguém melhor do que você Que já conhece Todo o sistema carcerário nosso Que é outra discussão Que eu não vou entrar aqui Que não cabe nem mais tempo Senhor presidente Sem mais perguntas Pode botar para votar Por favor Deputado Rosé Vergante De botar para votar Eu queria fazer uma Uma colocação Até que Conversando com o deputado Márcio Canella Que ele não pôde estar presente Queria que a Senhora Joyce Respondesse Sobre O cumprimento da pena Até quando existe O caráter punitivo E em que momento Existe o caráter pedagógico Em que eles se misturam E qual o seu entendimento Sobre isso Eu entendo Que há necessidade Da responsabilização Das pessoas Por crimes cometidos Mas que Em alguns casos Isso pode passar A punibilização E deixar de ser responsabilização Então eu acho Que é uma análise Que precisa ser feita E aí isso vai entrar De caso a caso Não havendo mais perguntas Passa ao parecer Considerando a indicação Da senhora Joyce Da em virtude de eleição Que em seu currículo Não há nada Que desabone sua conduta Ou impeça o exercício Do cargo O meu parecer É favorável A indicação Como voto Deputado Rosenberg Reis Favorável Sr. Presidente Os demais deputados Votando virtualmente Alguém pode me passar A assessoria Por favor Como voto Deputado Rodrigo Amorim Sr. Presidente Pelo grupo da comissão Pelo voto Pelo parecer de vossa excelência Pelo voto Deputado Rosenberg O resultado Já está obviamente Prolatado O deputado Marcio Canella Deixar registrado O voto Do deputado Marcio Canella Favorável O voto Já está obviamente Prolatado O resultado Já está obviamente Prolatado Mas eu registro Meu voto contrário Único e exclusivamente Por esse episódio De disseminação De ódio Nas redes sociais Que definitivamente Não considero Que seja compatível Para alguém Que quer atuar Na defesa Dos direitos humanos Em qualquer organismo Que seja Portanto Deixo registrado Meu voto contrário Sr. Presidente Meu voto Divergente Ao seu parecer Perfeito Votaram Quatro deputados Três deputados Votaram favoravelmente Deputado Rodrigo Amorim Votou contrário Ao meu parecer Com os votos Emitidos Fica aprovado Por maioria O parecer Do relator Favorável A indicação De Joyce Cristina Gravano De Sá Para compor O mecanismo Estadual De prevenção E combate A tortura Ocupando assim O cargo vago Em decorrência Da renúncia De Rafaela Cristina Bonifácio Albergaria Fazendo só Mais uma questão De ordem Aqui Registrar o voto Favorável Do deputado Eurico Júnior Então foram Quatro votos Favoráveis Um voto Contrário Ao parecer Favorável Do relator Em nada mais Havendo a tratar E agradecendo A presença De todos Declaro Encerrada A presente Sessão